Tô botando o pé na estrada Só quero saber se você vem Se você está comigo Tá tudo certo, tá tudo bem Nós começamos em 1999 E a gente já tinha uma proposta A gente que já se encontrava pela noite Tocando em bares, fazendo baile E aí eu e o Ico Bronzato, guitarrista da banda A gente decidiu, ah, vou montar uma banda Que tenha a nossa cara, que tenha um perfil Que a gente possa tocar O que a gente gosta, na verdade, né? A gente tinha outras formações E essa formação tem quatro anos, né? Essa última formação, que foi aquela formação que a gente falou Não, agora, ou vai ao rádio A gente tá sempre querendo ficar bem antenado no que tá rolando na cena, né? Então a gente tem uma influência muito grande do nosso som Tipo assim, o som brasileiro A gente tem umas misturas, né? A gente tem muita mistura de ritmo E a gente tenta colocar isso E a gente pegou também um pouco da influência do rock inglês Que tá numa cena muito bacana E tem tudo a ver com a cena dos anos 80 também, né? Parece que retornou um pouco disso Música Música de trabalho Que é o mundo só pra nós dois É uma música que fala de amor, né? De romance Uma história bem bacana Esse CD é um CD que a gente tá com muito carinho Porque a gente começou a gravar, na verdade, em 2010 E o disco é bem assim As composições são todas nossas Todo mundo assina Tipo assim, cada um vem com uma parte A gente chega, tem uma ideia E vamos discutindo, vamos fazendo arranjo Então tem isso Tem esse gostinho dos anos 80 Com algumas influências atuais Coisa que tá rolando, né? Na noite E esse é o nosso próximo disco Que é o dia a dia Saber se você vem Se você está comigo Tá tudo certo Tá tudo bem Tô, tê, 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 tê Legenda por Sônia Ruberti